Você tá pensando que você é quem pra entrar nas redes sociais da minha namorada e falar o que você falou pra ela, xingar do que você xingou ela. Você respeite ela, que ela é a mulher direita. E você, eu não já deixei você, porque você não vai ver sua vida e deixa a gente viver a nossa em paz. Aceita que dói menos. Não faça mais isso mais nunca com ela, não, viu? Eu entrei e vou entrar de novo. Ela não tomou você de mim, ela não fez você deixar a gente aqui, eu e meus filhos, e levou você de casa. Pois eu entrei e vou infernizar até o dia que eu quiser. Pois você se ligue, deixe ela em paz, que eu já deixei você pra você deixar a gente em paz, viu? E ela baranga nada, se enxerga, rapaz, olha pra você. Eu deixei você por isso, porque ela sim, ela sim é uma mulher decente, não é igual você não. Deixe a gente em paz, porque senão você vai se ver comigo, viu? Você se ligue, pô, do mesmo jeito que ela infernizou o nosso casamento, atrapalhou a nossa vida que a gente tinha. Eu vou infernizar é pior, entendeu? Porque você vai ver o que é uma doida na sua cola. E ela foi reclamar de mim pra você, foi? E ela tá com medo de mim, é? Porque ela ainda não me conhece. Se você está passando, vocês vão ser felizes, é? Ah, pô, não vão ser não, meu filho? Ah, pô, continue desse jeito. E depois, num dia que eu não lhe avisei, viu? Eu vou vir aqui e vou pegar mais forte no seu pescoço. Se você não deixar ela em paz, viu? E respeite ela, aquela mulher direita. E você não. Respeite ela, viu? Depois não diga que eu avisei, não. Pessoal, vocês viram aí? Saiu defendendo a outra que ele arranjou. Essa daí vivia fernizando meu casamento, até que conseguiu tirar ele de dentro de casa. E me diga aí, qual é a mulher, qual é a ex que não vai em redes sociais olhar pra cara da baranga? Uma baranga, por que homem, quando arranja a outra? Não que é mais bonito do que a atual. Isso aí, isso é certeza. E outra, saiu falando que eu que não presto, que a outra é que é direita. Vocês já viram um negócio desse? Como é a conversinha desse tipo de homem? E eu tô certa, eu não tô não, de perturbar o casamento deles aí agora. Eu mandei ele me deixar, me trocar por outra. Não tô certa, deixe aí nos comentários.